Falta palavras para elogiar a organização, tudo o que aconteceu aqui, a parte de infraestrutura, a parte organizacional, a parte de apoio. Isso faz com que a gente se motive a trabalhar mais pelo esporte, que são atitudes de organização interna do estado da Bahia que faz a gente se empolgar em continuar sendo dirigente de Bicicópolis. Eu achei magnífico, sem erros, tudo perfeito e claro que nem sempre vamos contentar a todos, mas procuramos sempre fazer o melhor da gente e eu só queria agradecer a todos os patrocinadores desse evento, a ABS que organizou esse evento magnificamente e sobre toda a Bahia, a ABS e os patrocinadores são de parabéns.